O Carlos Carabina, caralho, que nome maravilhoso, falou aqui, salve Rariel, como foi subir no palco do Racionais no Encontro das Tribos? Caralho, isso foi foda, meu irmão. Foi foda, foi foda demais. Racionais é revolução, mano. Racionais é escola, né? Escola, revolução, revolução em todos os sentidos, tá ligado? Desde quando eles vieram, né, que eu não era nem nascido, até hoje. Eles ainda continuam com o mesmo papel de revolucionário, tá ligado? E você vê, assim, o show do Racionais de outro ângulo, a não ser do público, né, do palco pra baixo. Você vê tantas sensações ali, cozão, ao mesmo tempo, velho, que foi brisa. Eu vi no Encontro das Tribos, eu nunca tinha visto o show do Racionais, tá ligado? Nunca tinha tido a oportunidade de pá, encostar pra ver. Depois que eu comecei a ganhar o dinheiro, também já automaticamente, todo fim de semana na rua, aí não dava pra nem parar pra curtir o show e pá. Mas eu sabia que ia vir essa oportunidade um dia, aí colou no Encontro das Tribos de eu assistir o show de cima do palco e participar ali, de certa forma. Tá junto, né, ali? Tá ligado? Foi foda. Mas eu também, quando eu vi do público pra frente, assim, viado, aí eu entendi mesmo o que eu tava vendo no palco. No palco, você vê várias emoções, parça. Várias emoções. Gente chorando, eu vi também. Gente brava, gente sorrindo, gente feliz, gente chorando, gente lembrando, gente vivendo o momento, gente, mano. Mano, você vê gente dançando, gente gingando, gente, mano, esbravejando, tá ligado? Viado, você vê tudo, viado. Você vê todos os sentimentos naturais do ser humano ali, viado. O bagulho é monstro, o bagulho é monstro. É muito louco, né? E quando eu desci pra ver o show do público, cuzão, o bagulho eu não conseguia nem, tipo, eu não queria chorar, cuzão. Eu queria, tipo, pá, mas o bagulho caiu lágrima, mano. Tipo, caiu várias lágrimas, mano. Emoção, mano. Pique cara onde que eu tô, João. E o bagulho caiu em várias lágrimas, cuzão. E eu não queria chorar, porque eu não tava pique chorando, tá ligado, cuzão? Tava pique só... Emocionado com o momento ali, né? Não, nem emocionado, velho. Tava pique normal e caindo várias lágrimas, cuzão. Várias lágrimas. É um bagulho que nunca tinha passado, tipo, lavando mesmo, parça. O espírito, assim, não tava chorando, não tava emocionado. O coração tava naquele momento ali. Da hora. Não era nem felicidade, era tipo, tipo, ele, felicidade. Não era aquele choro, tipo... Era um bagulho que nunca tinha sentido, cuzão. Nunca tinha sentido, viado. No papo, viado, tava pique prestando atenção pra caralho, focado no bagulho. E as lágrimas caíam, parça. Caí, e não, e tinha uma, duas, três, quatro, cinco, várias. Mas os pessoal pensam que eu tava chorando e eu piquei, mano, tô normal, tá suave o bagulho, mano. Eu tô nem entendendo porque que eu tô caindo essas lágrimas, mano. E é muito louco ver, né? Tipo, a gente cresceu o vídeo. Tipo, bagulho muito mágico, parça. Muito, 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 muito mágico mesmo, cuzão. Eles falam os bagulho que... Eles falaram os bagulho que hoje em dia eles falam de a mesma fita ainda, tá ligado? Pra nós, tá ligado? O mesmo bagulho ainda existe, ainda é, tá ligado? Ainda é atual, tá ligado? A temporal ultrapassou gerações e a gente vê... Felizmente ou infelizmente o Brasil não mudou, tá ligado, cuzão? Ainda as ideias que eles lançaram lá de crítica social, de várias paradas, daria um filme, ainda vale se nós for dar um pinhão, tá ligado, vendo? Se nós sair desse mundo que nós, hoje em dia, conquistou, voltar pra nossa quebrada e ver como é que tá nossos amigos, nossos parentes, tá igual, tá ligado? Lançou o iPhone 14, mas o pessoal ainda tá com o Samsung e Galaxy. Lançou o Play 5, mas o pessoal ainda tá no Play 2, no Play 3, garimpando pra T4. Então a tecnologia vem, mas pro nosso povo não vem ao mesmo tempo. Na mesma forma, assim. Tá ligado? Daqui a pouco o carro tá voando e os pessoal tá se matando pra comprar um Corsinha. E é assim, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? E é assim, o bagulho vai que vai. Mas você vê o Racionais falando os bagulho que ainda faz sentido, você vê o bagulho assim, velho, é mágico, cuzão. Você começa a encaixar várias fitas na sua mente, várias críticas que eles fazem, vários bagulho, mano. Tá ligado? O bagulho é monstro, velho. Não, e o louco que a gente cresceu ouvindo, né, mano? Ver que, tipo, eles são próximos, assim. Pô, eu vi já o Brown falando de você, você subiu no palco recentemente, e quando ele veio aqui também trocou uma ideia com nós. Eu trocou pela primeira vez aquela mão lá, no dia que a gente trocou lá no aniversário do Rodrigo, lá sai louco. E os caras conhecem. O Brown é muita responsa, em poucas palavras, ele fala uns bagulho que é muita visão. Trocou o Ice lá no... Não, ele cantando com vocês, por um aniversário. O Ice Blue também é muito monstro. O Ice Blue também é muito monstro. Falou que o Ice Blue é um monstro, velho. O Ice Blue é a voz forte da Norte, cara. É o único integrante dos acionais da Norte, acho que ele, o Kyle LJ, acho, né? Não sei, acho que o Kyle LJ é de lá da Norte também. Acho que é dois da Norte e dois da Sul. É, então o Kyle LJ é de lá. Mano, muito pico. Com o Ice Rock e o... O Ice Blue e o Brown. O Ice Blue e o Brown da Sul. Então é muito louco, a gente cresceu ouvindo, e aí hoje, tipo assim, a gente pode ter o contato, e o cara fala de você, e quando veio aqui falou da gente também, Trombo Don Juan tem o respeito, sabe quem é, tá ligado? Tipo, vai no aniversário e a gente canta música com esses caras. Não, é só aula atrás de aula, irmão. É, irmão, não dá, não dá. É aula atrás de aula, tá ligado? Só de nós estar do lado, nós ver que nós é... Pelo menos eu trombei pouco, tipo, o Harry já trombeu umas vezes, mas tipo, eu trombei poucas vezes, mas tipo, é de brisar e ficar só brisando. Só de nós estar do lado, nós já ver que nós é vencedor, tá ligado? Que isso, nós estar do lado desses caras aí, quer dizer que nós venceu mesmo, tá ligado? Que os caras é bigode máximo. Bigode máximo. Bigode máximo. Ô, e tipo, da hora falar o Nacionais, porra, espero... Você é louco, deve ter sido muito forte. Falta só o KLJ, hein? É, então eu ia falar, espero o KLJ. Tchau, 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 tchau Tchau.